oi gente tudo bem com vocês hoje eu tô aqui com a vilma belíssima e a gente veio conhecer um bar aqui em baulú que se chama da luz esse bar parece que é meio novo ele fica em frente ao confiança das nações unidas mas a vilma me diz que tem outro bar da mesma dona e também a gente no brazucas comer espetinho mas aí a gente chegou lá no brazucas que é um outro bar famoso aqui em baulú ea tia falou que não tem espetinho e esse outro brazucas é um bar que eu ia desde a época que eu morava em baú agora vou mostrar pra vocês onde que ele fica ó aqui é o confiança de um raio até agora em confiança das nações aí aqui é do que de caxias só tem uma mesa ali que tem uns negocinho para quem gosta de instagram e gente aqui é cheio de funcionário e eu acho é que ó tô filmando bem na hora que agora está chegando a gente pediu algumas coisinhas aqui é pra comer porque a gente veio com fome e eu vou mostrar o cardápio também para vocês certinho o que o que tem de cardápio obrigado aí a gente pediu aqui que a gente pediu mesmo vilma a gente pergunta o garçom que ele mais gostava sempre perguntei o garçom que ele gosta aí a gente pediu pão de alho queijo com alho capta com queijo é outra é carne com a indicação do garçom e mandioca cozida e aí cada espeto desse custa sete reais e tem os outros tipos de espeto a costela com timichu e costela com bacon que custa oito reais e aí você pode montar o banho também eu vou comer que eu tô morrendo de fome e aí eu já volto no vídeo vamos a breve avaliação das coisas ai vamos a breve avaliação das coisas aqui o chopp custa 4,99 mas não é um chopp bom é um chopp meia boca sem e nem tá tão gelado mas veio com espuminha acho que é um chopp belco que é a bolacha belco e aí tem o chopp com groselha também que tem um moço ali do lado que tava tomando que até abandonou aí a gente pediu uma mandioca também veio banhada no óleo maria mas mantendo não tem mas tá gostoso se você for pedir mandioca pede sem óleo a capta de carne com queijo tá ok tá gostosa o pão de alho nada demais o queijo com alho ok e isso aqui realmente o menino acertou muito porque foi uma ótima indicação que é bem gostoso não sei ainda quanto vai dar conta mas até agora parece ok se você souber o que vai pedir né não dá não é tudo que deve ser bom aqui vai começar pelo chopp se a gente vier de novo a gente dá uma cervejinha ao invés de chopp filma tem uma coisa para falar sobre o sol quando vocês forem no lugar pede as coisas no padrão do lugar só que aí você avalia que nem a indicação do garçom ou espetinho de medalhão de carne é boa é gostoso porém é bem salgado a minha irmã falou que é por conta do bacon mas assim diga-se de passagem só o próprio bacon né eu como muito bacon então eu não acho que é por conta do bacon acho que é o lugar mesmo e eles e isso aqui cheio de óleo também eles ainda mandam sal do lado ó se você tiver com a pressão baixa vai subir de vez né exatamente é a a a a mandioca foi um ponto assim eu achei bem negativo porque eu amo mandioca com manteiga se necessário colocar óleo teria que ser manteiga mesmo porque elas que sabe derrete não é manteiga derrete isso daí não é óleo banhado mesmo óleo maria o óleo da pobreza óleo da pobreza porque a gente comia muito óleo maria em casa é daqui a pouco a gente vai mostrar o resto a vilma ela tem outra informação sobre o guarda-chuva que tá bagunçado errado ali o vermelho tinha que estar longe desses outros é porque assim ó pelo que eu percebi na decoração era para os guarda-chuva estar bagunçado então só que a cor do vermelho é câmera por favor ali tá vendo ó tem o rosa o vermelho e o magenta do lado tá errado o vermelho tinha que sair dali e pôr sei lá o verde pra destoar mesmo pra ficar bagunçado certo pra quem não sabe viu uma arquiteta formada e agora eu posso falar que ela é arquiteta que ela formou e ela entende das decoração e aí é isso e aí tem um negócio da que eles não tiraram a é tipo assim tudo bem deixar o palitinho da mandioca no meio não tem problema só que corta a mandioca no meio que ai fica mais fácil de tirar senão a gente faz uma cirurgia na coitada e ainda tem que fazer assim pra comer entendeu a gente tá aqui pra criticar mesmo a gente só tem pra isso agora a gente vai descobrir como que é o banheiro daqui é isso gente não tem muito que mostrar não e é quente para um caramba a gente aí tem essa vegetação de plástico podia ser preservada o masculino ali o chão eu gostei ela gostou do chão mas eu acho que é de como tava não combina com nada e aqui tem uma parte interna e aqui tem a cozinha e esse lugar existe desde junho o legal daqui também é que ele fica num bolsão de uma rua sem saída então tem lugar pra você estacionar seu carrinho porém se todo mundo resolver sair ao mesmo tempo ninguém consegue sair é